Exatamente pro mesmo lugar Onde tudo deu errado Bora! Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto se prepara pro milagre Que você tanto espera Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender crente em Manaus Alguém recebe profecia aqui? Joga essa mão e deixa ela assim dizendo é pra mim Isso! Escuta! Não vai precisar mudar de casa Nem de rua, de cidade Nem tão pouco do país Você vai voltar pro mesmo mar Com a mesma rede, o mesmo mar Onde você foi infeliz E o que até agora não deu certo Se prepara que o milagre acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre te esperando quando o culto terminar Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vai cantar Olha você voltando pra casa Eu vi inimigos lutando E tu? Mas eu ia vencendo E quanto mais apertavam Oprimiam E lutavam E você? Eu estava crescendo 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 Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou no Amazonas que eu tinha morrido Levante a mão bem bonito e diga Mas pra vergonha do inferno Olha eu aqui Não melhora isso aí Não melhora isso aí gente Mas pra vergonha do inferno Olha eu aqui Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vai cantar Tu vai entrar dentro de casa assim hoje Mas quando eu pensava que estava só E o que é que ele fazia? Renovava as promessas Me lembrava do que ele fez E palavras de conforto ele me dizia Dizia o que? Lembra da conta de dinheiro que eu Lembra da conta de novo fui eu Eu quis queira sorrar pra você viver Lembra do maná do céu Isso aqui vai tremer Canta pois sou eu Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar Eu te abençoo aqui Onde pisar teu pé Eu dou, eu tomo, exalto, brilho, amargo e honro Tô e tiro, tenho, faço, amo, posso, eu sou Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar E se eu quero te abençoar Alguém não quer, mas quem quer sou eu Alguém não vai, mas quem vai sou eu Lutarão, contrafizeram de tudo Mas eu sou na tua vida e vou te abençoar Eu vou te abençoar, eu sou eu E se eu quero te abençoar, não posso eu posso matar, eu faço viver E se eu quero te abençoar Quem vai conseguir? Depois desse culto Eu já sei até o hino que tu vai cantar Tem gente aqui que nem sabe Que essa música fui eu que escrevi Eu escrevi essa música em meia hora Irmã Eliane pediu uma música pra gravar E eu não tinha Ela disse escreve Eu escrevi em meia hora Não sabia nem se ia ficar boa E parece que ficou Essa música diz assim E o segredo de Jeová Naquele momento Era escolher entre 30 e 2 mil Somente 3 mil 1, 2, bora melhor Mas 300 conduzir 300 que obedece 300 verdadeiros Porque Deus quando entra na guerra Manda quebrar os câmeras E o resultado É vitória Vitória Deus está dando o livro Canta, Madureira, bora É vitória Se 32 mil não querem ir Eu não sei Mas 300 com buzina 300 com cântaro 300 com poxa 300 que obedece 300 que obedece 300 corajosos 300 verdadeiros Porque Deus quando entra na guerra Ô gente Prepare as duas mãos Pra fazer assim Vitória Toque as buzinas Nem tem de todo mundo Bora Que vai ser lindo E o resultado É vitória 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 Deus está dando Levante a mão Mais alto que puder É vitória Vitória Se 32 mil não querem ir Eu não vou querer E a vitória É dos presentes Aleluia Pergunta o irmão do lado Vai dar glória Ou vai deixar pra semana que vem Aleluia Vitória 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 Vitória